Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e o vídeo de hoje é uma collab com a Letícia Furman. Eu vou deixar o canal dela fixado nos comentários e também no box de informações. Ela é um amor, eu amo os vídeos dela, então se inscrevam no canal dela, assistam os vídeos dela, porque ela é maravilhosa, um amor mesmo. E deixem lá nos comentários, eu vim pelo canal da Taline, pelo canal Amor por Perfumes, que eu vou ficar muito grata. Vocês moram no meu coração. Então vamos lá. A seleção que a gente fez foram 5 perfumes nacionais que são sofisticados. O primeiro que eu separei pra mostrar pra vocês é o Essencial Exclusivo da Natura. Ele é um perfume floral, na minha opinião, extremamente sofisticado. Ele é um perfume forte, fixa bem na minha pele. Ai, que delícia. Ele fixa umas 10 horas, gente. Ele tem uma fixação muito boa na minha pele. Eu acho que esse perfume tem nota de violeta, não tenho certeza. Ele é um perfume que tem um pouquinho de atalcado, mas ao mesmo tempo ele é um pouco adocicado e floral. Ele é um perfume bem marcante, bem envolvente, diferente aí de muita coisa que a gente vê no mercado. Ele fixa na minha pele 10 horas e projeta umas 3 horas. Eu acho que ele não é ideal pra temperaturas muito quentes. Eu acho que você pode usar ele no frio, ou em dias um pouco mais a menos, ou à noite, porque ele é um perfume bem forte, que marca, deixa presença. É um perfume floral extremamente marcante, tá? Eu gosto muito, muito, muito desse perfume. E lembrando que nós temos cupom de desconto aí com a Dani Cavalcante, que é a nossa parceira do canal. Comprando com ela, vocês vão estar ajudando o canal. E ao mesmo tempo ajudando ela também nas vendas aí nessa pandemia. Muito gostoso mesmo. Outro da Natura, que pra mim é extrema sofisticação, é o perfume sofisticado, assim, mais gostoso que eu acho nesse mundo, é o Biografia Assinatura. Gente, esse perfume... Ai, que delícia. Ele é amendoado, ele vai um pouco na linha olfativa aí do Olympia, do Oman, de Ralph Lauren, mas assim, não são perfumes parecidos, tá? Eu acho que ele vai na mesma vibe olfativa, embora ele não tenha nota de sal igual tem no Olympia, ele tem esse adocicado floral que lembra a linha olfativa desses perfumes, tá, gente? Quando eu falo que um perfume vai na vibe do outro, não quer dizer que ele seja parecido. Quando o perfume é parecido, eu vou falar aqui, gente, esse perfume é parecido com tal perfume. Mas quando eu falo que vai na vibe, é porque tem a mesma linhagem olfativa, não que sejam parecidos, tá? Não venham me matando, não, porque eu só tô tentando mostrar pra vocês que ele vai mais ou menos ali, que quem gosta de um provavelmente vai gostar do outro. Então esse aqui é muito gostoso, ele fixa na minha pele umas 8 horas, tem uma projeção aí de uma horinha, ele fixa bem na minha pele, tá? Por ele ter esse amendoado, esse adocicado gostoso. É um perfume que só pela embalagem você já remete a uma mulher sofisticada. Eu gosto muito desse perfume. Outro perfume que pra mim é extremamente sofisticado é o 214 Violeta e Sândalo. Esse perfume, gente, ele chegou há pouco tempo na coleção. Eu não mostrei no vídeo de comprinhas porque ele chegou por último. Eu comprei na Shopee por R$64,00. Ele tá perto de vencer. Por isso que ele tá um pouco... Eu tô tentando ver aqui a validade dele. Mês 9 de 2021. Só que o perfume não vence, né? Então eu não me importo de comprar próximo da validade. Ele, gente, é um perfume que tem uma nota de couro bem evidente. Tem essa violeta, tem um sândalo que deixa ele cremoso. Esse é um perfume que eu não recomendo vocês a comprarem no escuro. A saída dele, gente, realmente lembra pomada e polos por causa da nota de couro. Mas depois que vai passando a saída desse perfume, porque ele é um perfume que evolui muito na pele, ele vai ficando um floral extremamente sofisticado, muito gostoso. eu vou até espirrar ele aqui. A saída dele realmente remete a couro e a pomada e polos. Porque esse couro, essa nota de couro remete a pomada e polos, na verdade. E depois que ele passa uns 10 minutos, ele fica um perfume extremamente sofisticado e floral. Não recomendo vocês a comprarem esse perfume no escuro. Eu acho que o ideal é vocês irem na Boticário, sentirem o cheiro dele, deixarem assim, o perfume evoluir na pele de vocês, pra vocês verem se vocês vão gostar ou não. Na minha humilde opinião, ele é um perfume muito sofisticado, muito gostoso. Mas é um perfume polêmico que eu não recomendo vocês a comprarem no escuro, nem darem blind. É ideal mesmo que vocês sintam o cheiro desse perfume pra ver se vocês vão gostar ou não. Outro perfume que é extremamente sofisticado é o Coffee Woman Duo, de Boticário. Esse perfume me remete a um dente, né? Ele é super branquinho, lindo. Eu amo esse perfume. Ele é um perfume que tem notas de leite, ele é cremoso. Eu acho que ele fica mais gostoso pra você usar no inverno. Mas ele é um perfume gourmand que não é infantil. Eu acho ele extremamente sofisticado. Eu acho que é um mulherão que vai usar esse perfume, uma mulher de negócios. Não acho um perfume gourmand pra criança, pra adolescente. Eu acho que... Não que não possam usar, tá, gente? Eu só tô falando que não é bem o estilo. Eu acho que ele é um perfume mais pra mulheres sofisticadas. Eu gosto muito desse perfume. Ai, que delícia, gente. Que perfume gostoso, marcante. Fixa bem, tá? Ele fixa na minha pele umas oito horas e projeta umas duas horas tranquilamente, tá? Essa linha Coffee de Oboticário fixa muito bem, muito bem mesmo. Pelo menos os que eu tenho aqui, eles fixam muito bem, tá? E projetam muito bem também. São perfumes até que me surpreenderam. E por último, esse aqui, além de ser um perfume sofisticado, ele é campeão de elogios na minha coleção, que é o Eudora Unique. Gente, o que é esse perfume? Ele é muito gostoso, ele lembra o Elize Blanc, tá? Ele é bem gostoso mesmo. Ele é muito, muito, muito gostoso. Perfume sofisticado para mulheres de classe. Me remete, assim, a uma mulher que vai numa reunião de negócios. É um perfume muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu indico ele para vocês de olhos fechados, porque ele é extremamente cheiroso. Ele fixa muito, gente, na minha pele. Ele tem uma fixação aí de umas oito horas, estou tentando focar aí para vocês verem. Ele tem uma fixação na minha pele de oito horas, chega até a décima hora, mais rente à pele, projeta muito bem, tem uma projeção de umas duas horas ou mais. Então, ele é um perfume muito gostoso, extremamente sofisticado e eu recomendo ele para vocês de olhos fechados, porque, nossa, que perfume maravilhoso. Eu vou até dar uma borriscada aqui. Ai, que delícia de perfume, gente. Ele é floral, ele tem um toque adocicado, tem um toque sofisticado, não é um doce que vai enjoar, tá? Ele é um doce na medida, um floral delicado, adocicado, muito gostoso e ao mesmo tempo extremamente sofisticado. Gosto muito, muito desse perfume e eu indico ele para vocês de olhos fechados. Também a embalagem já remete à sofisticação. Que delícia. Que delícia de perfume. Indico muito ele para vocês. Então, essas foram as minhas indicações de perfumes sofisticados que eu tenho aqui na coleção. Espero que vocês tenham gostado e corram lá no canal da Letícia para verem as indicações dela. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.